Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Nós nos tornamos pessoas que vivemos a lei pela lei No Antigo Testamento Deus precisou colocar códigos de lei Para guiar o seu povo, para preparar a chegada de Jesus Mas toda a lei, sem a graça de Deus que é Jesus Cristo, não tem sentido Porque é a graça que dá vida a lei É a graça que faz observar o sentido da lei Ninguém pode cumprir uma lei por cumprir Cumprir um preceito Porque é normativo Porque todo mundo faz, porque sempre foi assim Mas o que Jesus vem mostrar É que precisamos encontrar no núcleo, no miolo da lei A misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus tem um nome É Jesus Cristo, é Ele mesmo Ele vem se nos apresentar a cada um de nós Desta forma Cada um de nós Somos este homem da mão seca Todas as vezes Que somos legalistas Que somos moralistas E não deixamos que A misericórdia de Deus Seja encontrada Na lei que Ele mesmo Ofereceu a cada um de nós Não é Que não precisamos Obedecer a lei A lei está aí para ser cumprida Mas de acordo com a graça Iluminada pela graça de Cristo Pela graça do Senhor Pela bondade do Senhor Por aquilo que Ele mesmo Veio operar E mostrar a cada um de nós Porque a lei pela lei Porque a lei pela lei Ela escraviza A lei pela lei Ela não dá sentido A vida A lei pela lei É árida É seca É vazia Mas quando iluminada Mas quando iluminada Pela graça de Cristo Pela luz Do Senhor Nós vamos compreendendo O sentido Da obediência O sentido Da doutrina De ser obediente A doutrina De viver bem Os sacramentos De viver bem O cristianismo De ser inteiramente De Deus De se comprometer De ajudar A quem precisa Porque senão Nós vamos ficar Somente no amar a Deus E vamos esquecer Que o amor A Deus Deve transbordar A tal ponto Ele deve sangrar A tal ponto Que vai ao encontro Do irmão Ao encontro daquele Que é o meu próximo E aqui nós compreendemos O mistério da cruz Porque na cruz Há uma haste Vertical Que nos faz Olhar para Deus E dizer Eu tenho os meus pés Do chão Mas o meu olhar Precisa alcançar O meu Deus Mas a cruz Também tem uma haste Horizontal Que é do dia Em que nós nascemos Ao dia que precisaremos Prestar conta Da nossa vida É aquilo que rezamos Na ave maria Agora E na hora Que não conhecemos E no horizonte Da nossa vida As pessoas Que Deus foi colocando Na vida De cada um de nós A sua família O teu esposo O teu esposo Os teus filhos O teu pai A tua mãe A comunidade A qual você participa O teu padre O teu rebanho E quando compreendemos Isso Não exercemos Autoridade Somente Pela força Pela legalidade Mas não É pelo amor É pela misericórdia É pela graça De Deus E para isso Por primeiro Nós precisamos Ser alcançados O grande problema Dos fariseus É que eles Colocavam Pesados Fardos Dos ombros Dos outros Mas nem eles Mesmos Viviam O significado Verdadeiro Da lei Porque não Se deixavam Alcançar Pela graça De Cristo Pela bondade Do Senhor Não queriam Corresponder Aquilo que Nosso Senhor Estava lhes mostrando Por isso Diz aqui Eles ficaram Com muita raiva E começaram A discutir Entre si Sobre o que Poderiam fazer Contra Jesus Eles preferiram Tramar Do que Abrir o coração Para que a graça Os alcançasse Eles preferiram Viver A lei Pela lei A letra Pela letra E não ser alcançados E não serem alcançados Pela graça De Cristo Pelo mistério Que Cristo Queria Lhes apresentar Como disse Dessa forma Todos nós Quando Nos tornamos Legalistas Distantes Da lei Do Senhor E não deixamos A nossa vida Ser tocada Pela misericórdia Por esta graça Por esta luz Que é Cristo Que eleva A máxima potência A nossa vida Deus é capaz De transformar A vida De cada um De nós Assim como Foi capaz De transformar A vida De Agostinha Que no determinado Momento da vida Chegou a conclusão Tarde Tarde Te amei A beleza Tão nova E tão antiga Tu estavas Dentro de mim Eu te procurava Fora Eu te procurava Fora Eu te procurava Em tantos outros lugares Abri o coração Abriu o coração Queremos ser Queremos ser mais forte Do que Deus Não queremos abrir O nosso coração A doutrina Aos ensinamentos Da igreja Não queremos viver Corretamente Os sacramentos E aí a nossa vida Vai degringolando Foste mais forte Vencestes Precisamos Permitir Que o amor Seja vencedor Em nossas vidas Que o amor Nos vence Que o amor Nos vença Que o amor Seja vitorioso Mas não guerrear Contra Deus Esvaziando A sua palavra Esvaziando A sua graça Deturpando A graça Do Senhor Não tendo conhecimento E dizendo Aquilo que não é Aquilo que não existe Aquilo que nunca foi ensinado Aquilo que nunca foi pregado Aquilo que nunca foi anunciado Qual quando alguém morre Você está ali Chorando Porque quando uma pessoa parte É normal derramarmos lágrimas Claro, sem desespero Sem gritaria Eu lembro que no velório da minha avó Chegou alguém do meu lado E falou bem assim Chora não Porque você é forte Eu falei Por favor Me dê licença Porque eu quero ser fraco Nesse momento Me dê a oportunidade De eu ser fraco E chorar aquela Quem eu amo Aquela que Eu perdi para Deus Porque a gente Sempre perde para Deus Ele sempre é vitorioso Ele é sempre o vencedor Chegam aquelas pessoas Que Não compreendem São vazias Da graça do Senhor Se até mesmo Ele chorou Se até mesmo Ele derramou lágrimas Pelo seu amigo Lázaro Nós também E muitas vezes Vamos pela legalidade Não conhecemos o nosso Senhor Não conhecemos o nosso Deus E vamos Atropelando A nossa fé Ou muitas vezes Sendo profeta De mau agouro Na vida do outro Sempre uma visão Deturpada Deus revelou isso Deus revelou aquilo Outro Que fulano Vai para o inferno Que fulano Vai não sei para onde Vai para cá Vai para lá São os profetas De mau agouro Que está cheio Por aí a fora Pessoas que não foram Alcançadas Pela graça de Cristo Por quê? Alguém Que foi alcançado Por essa graça Anuncia a boa nova Anuncia a misericórdia Anuncia que Deus está vivo Que Ele venceu a morte Que Ele ressuscitou E que Ele nos chama A vida nova E que Ele nos chama A ressuscitar E que Ele nos chama A abraçar A salvação Que Ele mesmo operou No alto da cruz Ora meu irmão e minha irmã Deixemos de lado Todo e qualquer legalismo Que não seja alcançado Pela graça de Deus Pela graça do Senhor Por Jesus Cristo Pela boa nova do Evangelho Pela boa prática Da sã doutrina Católica apostólica romana Não vamos perverter A mensagem do Evangelho Papa Francisco Nos deu duas direções Primeiro Ele disse O nome de Deus É misericórdia E depois Que Deus é jovem Precisamos Precisamos Nesta graça do Senhor Nos encontrar Com a misericórdia De Deus Que é Jesus Cristo E encontrar Em Jesus Cristo A boa nova do Evangelho A jovialidade Para a nossa vida E a jovialidade Que nos dá Fé, esperança E caridade Porque sem isso Nós não conseguimos viver Sem isso Nós somos muito vazios Sem fé Sem esperança E sem caridade Nós não chegamos A lugar Nenhum A nenhum lugar Nós iremos chegar Se não abrirmos O nosso coração E pedir a Ele Esta jovialidade Deve ser esse O nosso pedido Hoje Ao apresentar A nossa mão seca A Jesus Dizer Aqui está A minha mão seca Tem horas Que também Eu tenho sido Legalista Tem horas Que eu tenho Me afastado Da sua graça Da sua bondade Por isso Senhor Eu te apresento A minha mão seca Porque confio Na sua misericórdia E é isso que eu quero Que você faça agora Que você baixe A sua cabeça E coloque A frente A sua mão E ao apresentar A sua mão A Jesus Você peça A misericórdia E a jovialidade Que vem de Deus Que o Senhor Possa tocar Nesta nossa mão seca Na secura Da nossa vida Na secura Da nossa história E nos devolver Graça abundante Que o Senhor Ilumine a nossa vida Que o Senhor Ilumine a nossa história Garantindo a cada um De nós Fé Esperança E caridade Para que a nossa vida Não caia na imoralidade Para que não Venhamos a perverter Aquilo que é natural Aquilo que é comum E que ninguém Venha a querer impor Que o certo Está errado E que o errado É o certo Cura O teu povo Cura A tua igreja Da mão seca Cura Senhor Nós reconhecemos Que muitas vezes O pecado Ressecou A nossa vida O pecado Ressecou A nossa prática De fé O pecado Ressecou A nossa esperança O pecado Ressecou Em nós O amor Mas pela força Da sua palavra E desta santa Eucaristia Nós te pedimos Curai-nos E derramai Sobre nós A benção Que vem do alto A sua graça Para que possamos Ser alcançados Pela misericórdia E pela tua Jovialidade Tornai-nos Jovem Senhor Dai-nos Juventude Senhor Renovai-nos Nesta noite Por misericórdia Que possamos Chegar A conclusão De Dostoiévski Que disse Senhor Eu não presto Mas tu me amas Eu não sou nada Mas eu confio No teu amor Eu não sou nada Mas confio Na tua graça Que você tenha Esta confiança Agora E apresente A tua vida A tua casa A tua família Aquilo que você Está vivendo Aquilo que você Está enfrentando Não desista Meu irmão Não desanime Minha irmã Deus é contigo Ainda que esteja Uma segura A tua vida Uma segura Espiritual Deus é capaz De nesta noite Derramar graças Abundantes A misericórdia Te alcança A jovialidade De Deus Chega aí Onde você está Abra-se Abra o teu coração E a tua vida E diz Vem reinar Jesus Vem habitar A casa do meu coração Eu quero que o Senhor Habite O mais profundo Da minha vida Da minha história Porque tudo o que há Dentro de mim Precisa ser mudado Do Senhor Porque tudo o que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Cante mais uma vez Porque tudo o que há Dentro de mim Precisa ser mudado Do Senhor Porque tudo o que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Seja louvado Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Legenda Adriana Zanotto